Ó, feliz aniversário Golden Freddy, muitos anos de vida, felicidade, que você fique com muita saúde e viva muito Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Flop, cara, e hoje vamos continuar de jogar uma fangame que vocês estão adorando aqui no canal Chamado Super Five Nights at Freddy's, isso mesmo rapaziada, estamos jogando a parte 3 de uma fangame que teve seu último episódio muito bizarro e sinistro, cara Isso aí, meu rapaziada, mas enfim, no episódio de hoje muita coisa ruim deve acontecer, pelo menos eu acho Então, sem mais nenhuma rolação, bora começar a jogar que eu tô bem animado e vamos lá, o Freddy já tá falando Isso levou tempo demais, foi a conversa, né, com a Pampity sobre a historinha e ok, eu acho que eu vou fazer isso com as minhas próprias mãos, beleza Ixi, agora eu vou controlar o Freddy, será? É, o Freddy, olha que legal, é a terceira noite, né, eu acho que o Freddy vai atacar a partir da terceira noite também Foi isso que eu me lembro, né? E aí, gente, agora eu vou caçar, mano, o William Havton agora, entendeu? Eu tô muito bravo, eu tô louco, entendeu? Vou caçar aquele cara, velho Quero ver se ele vai passar na quinta noite, velho, não vai passar não William, William, cadê você? Eu vou pegar o William Havton só pra mim, entendeu? Ele é só do Freddy Vamos chegar devagarzinho, Freddy, tá chegando perto do seu objetivo, Freddy Pô, bem que poderia aparecer, ah, eu acho que ele tá aqui, na verdade, tá vendo, ó, não dá pra ver ele aqui, mas eu acho que ele tá aqui sim, gente O jogo não mostra pra gente, mas eu acho que ele tá aqui Sentadinho a cadeira aqui, ó Vai, Freddy, vai, Freddy Olha lá, olha lá, olha lá Tá aberta a porta, Freddy, entra, Freddy, Freddy Acho que o Freddy é louco, gente Pô, Freddy, corre, cara Por que você fez isso? Bem, eu acho que isso não funcionou, ah, sério? Precisamos do Nozunir para fazer isso, ok Ixi, vamos ter que reunir a galera, hein, vai todo mundo Nossa, caça a William, hein Agora o pau vai torar, hein, gente, duas horas da manhã Rapaz, ó, ele abriu a porta, filha da mãe, velho A hora tá passando até que rápido, hein Rapaz, e agora eu vou ter que ir no pau, que eu acho que conversar com o Boni e com a Tiga pra eles Virei dar uma mãozinha pra mim, né, gente Opa, meus amigos, boa tarde, gente Como que eu pulo? Não! Boa tarde, amigos É, amigos, o jogo me mandou reunir Alô Boni, 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 eu preciso que você me ajude a matar o guarda Boni, eu vou dar um beijinho Boni, 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 Tica, Tica Caraca, mas eu tenho que pedir ajuda pra quem, então? Ah, pra Puppet, né, velho Pô, qual é? Acho que é pra Puppet, né? Eu vou lá pedir uma ajuda pra Puppet, gente E se não for a Puppet, eu tenho certeza que é o Foxy Essa música é boa, hein? Ei, Puppet! E aí, Puppet? Boa! Aí, Puppet, oi Você matou ele? Não? Ah, é... Eu não matei ele, não Eu não consegui matar ele É, Puppet Calma aí, será que eu tenho que pedir ajuda pro Goden Freddy? É, faz sentido, né? Ele é o mais poderoso... Ah, é... Nossa, nem lascando, velho Eu passei por ele, mano É, então você sabe que ele voltou e tudo mais? Bem, eu estive me perguntando se você poderia dar uma ajudinha pra gente O Goden Freddy não respondeu nada Por favor Não O Goden Freddy vacilão Rimou, hein? Por favor, você pode apenas... Eu disse não Pô, Goden Freddy, qual é, cara? Você deveria o quê? Nossa, o cara tem mais rancor dele É você, velho E você não quer ajudar a gente Ele não falou mais nada O cara que guarda mais rancor é o Goden Freddy, eu acho É melhor eu conversar com a Puppet sobre isso Ok? Vamos conversar com a Puppet Goden Freddy, seu vacilão Você não quis me ajudar, né, mano? Ah, vou, ó Criar remorso, velho Agora eu tô bravo com você, mano Seu vacilão Aí, Puppet Goden Freddy, mano X9 Não, corre, cara Você parece estar com problemas O que aconteceu? Caraca Bem, é sobre o Goden... É, eu quis dizer, Michael O nome dele é Michael Ele não quer escutar nada do que Eu disse Em nenhuma circunstância Isso não é discutível Desde que vocês chegaram para esses corpos Vocês o culparam por isso Apenas porque Na festa de aniversário dele Ele convidou vocês para Freddy Bears Pô, ainda bem, né, velho Gratidão, né, Golden Freddy? Isso aí, pô Tem que convidar mesmo Seu ingrato, Freddy Você tá bravo? Porque vai ser convidado Eu quero ser convidado Para Freddy Bears também E como você acha Que ele se sente Depois de todo esse tempo? Deixado sozinho Muito triste E com a alma Toda cagada Ah, eu nunca olhei Por esse lado Deixado o Golden Freddy triste, né, pô A alma dele ficou toda quebrada Pô Jogaram a culpa em mim É, a gente não pode Apenas pedir desculpa Depois de todo esse tempo Você acha Que um Um simples pedido de desculpas Vai ser suficiente? Aqui Tenho uma ideia Celebre o aniversário Que ele nunca teve E talvez as coisas Possam melhorar um pouco Beleza Vamos ter que meter Um aniversário Para o Golden Freddy Olha que legal É, eu vou pegar O bolo e os presentes E eu deixo o resto com você Beleza Ah, legal, legal Vamos fazer uma festa Para o Golden Freddy Tadinho, né, pô Ele tem o maior trabalho De convidar as criancinhas Você vai jogar a culpa nele, Freddy Coé, cara O quê? Em frente, crianças da noite Ajude os necessitados E vocês serão libertados Em breve Oxi, libertados em breve? Oh, ah São os toys A Mengo, a Toy Chica O Toy Bonnie e o Toy Freddy Por um longo tempo Essas crianças viram o mundo em cinza E agora vão E procurem o bolo E façam esse dia mais feliz Ah, agora controlo O Toy Freddy Ah, entendi Tá, tem que pular isso aqui Então Pula, pula Pula Ok Pula Pula Esse pula aqui é mais difícil É difícil Quem tá controlando, filho? Quem tá controlando? Eu vou rapidão Vou rapidão sim Porque eu sou bom, ó Uh, de prima, moleque Eu não sei o que é perder Olha, agora eu solto o Toy Bonnie O que que eu faço? Ah, entendi Essa música Eu conheço essa música De algum lugar Oh, errei Foi mal Eu errei Agora essa música Acabou? Ah, eu consegui Ah, essa música é boa, hein Rapaz Survival Night Muito boa essa música E eu peguei Outro pedaço de bolo Agora eu sou a Donzela Toytica Uhul O que que tem que fazer aqui? Olha que legal, gente Toma bolo Todo mundo Toma bolo Pra todo mundo Tô distribuindo muito bolinhos Porque sobrou, né, velho Lá em casa, mano Aí eu Que legal? Sou diabético Eu não posso comer bolo Mas tô dando pra vocês, beleza? Ah, tem uma criancinha sozinha aqui Toma um bolinho, criancinha Um beijinho também Toma um beijola da Toytica aí, pô Ah, é que apareceu com bolo Ah, que legal E ok, eu acho que agora eu consegui todas as partes, né, gente Ah, não Falta amengo Verdade Ah, eu tenho que subir aqui em cima As crianças tão me barrando Cara, essa música é muito boa Eita, onde eu tô? Ah, todo mundo paralelo Eu vou descer rapidão Porque eu sou muito bom Calma, calma Calma, calma Parece ser fácil Não é fácil Quase que eu morri Até arrotei aqui no jogo Ah, não Não Quase que eu morri agora Vai, amigo Acabou, acabou Nossa, você quer morrer Rapaz Caraca, que que isso? Cheguei no FNAF 4 aqui, moleque Tem várias almas penadas aqui do Balloon Boy O que que eu peguei? Peguei uma semente de árvore rural? Oxi Ah, os presentes Ok Toy Freddy Ok, um pedaço Toy Bonnie Outro pedaço Ai, que legal Nossa, a gente vai fazer uma festa pro Godem Freddy, cara Que bizarro Toy Tica Outro pedaço Ok E agora a Mango As velhinhas Cinco velhinhas Cinco anos Tadinho, mas com cinco anos Perfeito Tudo está preparado Nós podemos começar a festa Parabéns pra você Nós preparamos algo para você Godem Freddy Você poderia, por favor, nos seguir? Acho que ele vai falar não Oxi, que isso? Vou pro futuro Ele teletransportou Nossa, eu pensei que ele ia aparecer em cima do bolo, cara Não, ia ser muito sacanagem Ele vai aparecer nos presentes Eu acho que isso Oh, feliz aniversário, Godem Freddy Muitos anos de vida Felicidade Que você fique com muita saúde E viva muito Felicidade 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 Uma festa? Pra mim? Mas... Nossa, que bonitinho Nós fomos muito duros com você Pelo que aconteceu anteriormente E nós gostaríamos de pedir Nossas sinceras desculpas Poderemos ser amigos de novo? Ah Ah, que felicidade Que isso, cara Vou chorar Ah, qual é, cara? Ah, as alminhas, mano Obrigado Cara, esse jogo é bom, mano Ah, as almas deles Quando eles ainda eram humanos Ah É melhor vocês retornarem Para os seus palcos agora Já são quase 6 horas da manhã Bele Até amanhã Até amanhã, Godem Freddy Puppet e Toys Que agora serão libertados E acabou, gente 6 horas da manhã Terceira noite concluída Meu Deus Que noite emocionante Que legal Nossa, cara Gostei, hein? Que noite Maneiraça, cara E agora Estamos na noite 4 Que agora Eu acho que o pau Vai torar nessa noite aqui, hein? Rapaz Porque eu acho que o Godemfair Vai começar A ajudar A gente Chegou a hora Depois de todos esses anos Mas, rapaziada Eu acho que vou deixando Esse vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Essa então foi a terceira noite De Super FNAF O FNAF que eu estou adorando De trazer com vocês A série está muito bacana Eu espero que você também Esteja adorando Então, se você gostou Deixa o barco No like Se inscreve no canal Para mais vídeos como esse E nos vemos na quarta noite De Super FNAF Tchau, gente Uhul E aí E aí E aí E aí E aí